E agora para os meus namorados, tem boas dicas para você na tabacaria ali. É a primeira vez que eles estão entrando no Shop 2 e você já pode entrar para conhecer um pouquinho da loja, para saber o que é que eles têm. Do lado de cá, olha, a parte de cachimbos, tem nacionais importados, bastante variedade para você escolher. Para colecionador, por exemplo, tem maísto, buraco, bastante carrinho com preço bem especial. E para antepagamento, vocês facilitam, Paulo? Com certeza, ato 30 e 60. Em três vezes para você aproveitar. Aqui já tem os charutos cubanos, charutos importados. Os cubanos, a partir de R$ 70,00, é isso? Exatamente, a partir de R$ 70,00, charutos cubanos maravilhosos. Sendo que, sábado e domingo agora, dia 7 e dia 8, a pessoa que passar aqui e falar que é o seu Shop Tour, é só retirar o seu charuto de brinde. Nossa, não você paga nada? Nada, gratuitamente. Presente da semana do dia dos namorados. Esta peça aqui, olha, é um jogo de xadrez bem diferente, computadorizado. Está saindo por quanto? R$ 334,00. Também em três vezes, vocês facilitam. Com certeza. Aqui já tem um telefone super diferente também. Em vez de tocar truim, como os convencionais, quando alguém toca para você, canta a música do Elvis Presa, ele rebola e tudo. Aí, na hora que você atender, ele para de funcionar. Vamos ouvir um pouquinho, ó. Você viu que legal? E tem preço especial também. E eles facilitam para você em três vezes, ato 30 e 60. E fora isso, você vai encontrar peças decorativas, tem pastas e couro. Para você que é executivo, é uma excelente dica. É só pedir para a namorada, vir para a tabacaria ali e comprar. Caneta, tem a Waterman, tem a Pelican também, a Aurora. Tudo que você precisar em matéria de presente, aqui está bem sortido, viu? A promoção vai ficar até sábado, dia 14, lojas de shopping, de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite, domingo, dia 8, das 10 até as 7 da noite, no Center Norte, loja 207, telefone aqui, 950-6443. E tem também no Shopping Beira Pueira, loja 32, o telefone lá. 543-6832. Tabacaria Li. Aguardamos vocês. Aguardamos vocês.